Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou analisar o portfólio do Rafael Pimenta ele é um aluno do nosso curso de JavaScript completo e eu quero mostrar para vocês na tela do computador o portfólio dele mas antes deixa eu fazer uma rápida apresentação de quem é o Rafael Pimenta então como eu falei ele é aluno do meu curso de JavaScript completo ele tem um pouco menos de um ano de experiência então ele não está completamente do zero isso é muito importante a gente saber e eu selecionei o portfólio dele porque ele preencher um formulário que eu deixo sempre na descrição desse tipo de vídeo aqui no canal se você gosta desse tipo de trabalho que eu faço aqui para o YouTube considere também indicar o seu portfólio mas é claro que como eu recebo muitas indicações eu tenho que acabar priorizando de algum ponto então por isso eu sempre vou dar prioridade para quem é aluno ou aluna de um dos meus cursos e também quem é membro aqui do canal então saiba disso mas qualquer maneira pode indicar lá o seu próprio trabalho não se esqueça de preencher o formulário aqui embaixo que eu vou deixar na descrição desse vídeo bacana mas vamos lá sem enrolação vamos conhecer o trabalho do Rafael Pimenta logo depois da vinheta Olá pessoal tudo bom meu nome é Daniel Tapias você está no canal da serliv.com onde eu falo de tecnologia web e carreira especialmente para quem está começando na área e eu não falei antes mas eu quero falar o seguinte no final desse vídeo aqui eu mostrei um tutorialzinho de como a gente consegue fazer para editar um arquivo JavaScript que está online por exemplo enquanto a gente desenvolve tá eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso ou seja como é que eu tenho um JavaScript local que eu vou sobre escrever um JavaScript que está no site qualquer isso é muito legal e eu preciso ser bastante sincero aqui com vocês eu nunca aprendi isso lendo algum tutorial ou vendo algum vídeo no YouTube eu aprendi na prática eu aprendi no mercado de trabalho tá fuçando ali mexendo no DevTools do Chrome por aí vai então se você gostar dessa dica que eu vou passar mais para o final desse vídeo considere deixar um like para mim e se inscrever no canal se ainda não for inscrito fechado Olha só agora na tela do meu computador o portfólio do Rafael Pimenta muito bem então tô aqui com o trabalho dele vamos dar uma rápida passada aqui nesse portfólio desenvolvedor front-end Olá sou Rafael desenvolvedor front-end apaixonado por criar experiências digitais incríveis localizados na capital de São Paulo bacana aqui nós temos dois ícones certo linkedin e github como é óbvio e nós temos aqui algumas tech skills algumas habilidades técnicas tá primeira coisa que eu sugeriria é que você colocasse alguma tooltip aqui a gente até tem o alt da imagem né isso já tá bacana tá mas a princípio você poderia colocar um texto ou um texto aqui embaixo para mostrar que cada ícone desse representa por exemplo eu muito sinceramente eu não sabia o que que era esse esse último ícone aqui esse box azul eu não sabia o que era na verdade eu não tive paciência para passar o mouse e esperar aparecer ali a palavra git então eu como sou uma pessoa mais técnico cliquei com o botão direito fui lá inspecionar para ver que a imagem se chamava git eu falei ah isso daqui é um ícone do kit maravilha tá mas enfim se você quiser ou deixa sempre o texto aqui embaixo lembre-se que muitas pessoas que possam analisar o seu portfólio não são pessoas técnicas são pessoas de RH de recursos humanos então para essas pessoas elas vão olhar o que está escrito muitas delas não todas obviamente mas muitas delas não vão saber o que cada ícone desse significa por exemplo eu imaginava que esse ícone era react mas eu não tinha certeza porque ele tem ali um gradiente tem ali um pouco de cor eu fiquei meio na dúvida então quando a gente fica na dúvida coloca um texto para deixar isso mais claro ou um texto direto ou uma tooltip né mais ou menos como aconteceria aqui com o alt do teclado né mas a gente faria um uma tooltip com o css por exemplo tá muito bem então dito isso eu tenho aqui sobre mim desenvolvedor web dedicado aí você fala que que você conhece né tem uma sólida base em HTML e CSS de JavaScript maravilha tá vou passar rapidamente aqui aqui nós temos alguns projetos show de bola gostei da forma como você deixou esses projetos sendo visualizados aqui no seu portfólio aqui nós temos uma área para entrar em contato contigo maravilha tá e aqui nós temos os links certo vai fazer uma animação ali fazendo um scroll na própria página isso é muito bacana com relação aos projetos eu dei uma olhada bem por cima nesses projetos não sei se você fez esses projetos 100% do zero desde a concepção da ideia até o desenvolvimento ou se você seguir um tutorial ou aprendeu fazer em algum outro curso né eu não sei nada disso mas eu dei uma rápida olhada aqui em alguns desses projetos e percebi que alguns deles você usa muito texto lorem y como esse primeiro aqui né tem esse primeiro tem o blog também aqui você fez um blog utilizando react e axios tá então o que que eu sugiro falta tão pouco para deixar esses projetos com cara de profissional falta muito pouco basicamente falta colocar texto né então por exemplo esse daqui nós temos um pequeno lorem y aqui hoje em dia é muito fácil você ter copyright utilizando inteligência artificial então substitua todos esses lorem y por textos reais tá pode utilizar inteligência artificial se você quiser mas substitua esses textos tá vai dar um ar muito mais profissional porque pensa a pessoa que está olhando o seu portfólio seus projetos talvez a pessoa não seja uma pessoa técnica talvez seja uma pessoa de rh então nesses casos vai dar um ar de profissionalismo aos seus projetos tá é um detalhezinho mas que faz toda a diferença ok pessoal muito bem então indo para frente aqui a mesma coisa ó esse projeto esse blog esse blog tá pronto porque que você já não faz ele virar o seu blog de verdade olha só tirando aqui essa parte dos textos né e também acho que ler mais né ler mais não funciona ainda tá mas se você tivesse de fato alguns textos não precisa ter tantos assim né não precisa ter tantos postos coloca três escreve três coisas aí da sua cabeça enfim faz alguns artigos né e ajuda a divulgar também o seu conhecimento as suas ideias tá e aí você já deixa o seu blog pronto já tá já tá fechado tá uma sugestão siga se você quiser ok muito bem agora deixa eu fazer o seguinte eu vou clicar aqui em início e vamos dar uma olhada no html eu quero ver se o seu html está bacana primeira coisa vamos perceber se eu tenho html na página ou se eu tenho uma div vazia com id root vamos dar uma olhada aqui ctrl u ae todo o código está aqui por isso é muito melhor para termos de acessibilidade para termos de search engine optimization bacana então olha só todo o código está aqui eu poderia inclusive olhar por aqui eu posso olhar por aqui também mas vamos olhar por aqui porque fica mais bonitinho de ver tá muito bem então vamos começar pelos h1 tá então primeira coisa eu vou pegar esse nome daqui aqui você tem o rafael.dev é um maté guia ok show de bola vamos pegar aqui esse desenvolvedor front-end show de bola tá dentro de um h1 é o título principal da sua página embaixo aqui você tem um parágrafo também está bacana e aí você tem aqui tech skills aqui eu já começo a pensar que poderia ser um subtítulo do título então se lá em cima você tem um h1 desenvolvedor front-end habilidades técnicas não poderia ser um subtítulo do título principal então na minha ideia eu colocaria tech skills dentro de um h2 por exemplo é um subtítulo do título principal tá então para mim é um subtítulo ok se você quiser você pode trocar por um h2 e utiliza uma classe para deixar com essa formatação se você quiser bacana como você fez aqui ó aqui ó skills espaço p colocaria uma classe direto nesse h2 e formataria ele ok depois aqui você tem uma ol isso daqui está perfeito vamos para frente tá e basicamente aqui pessoal eu reparei também que todo esse conteúdo antes daqui das das tech skills tá dentro de um main tá a tag main é a tag onde mora colocar todo o conteúdo da sua página então tudo que não é header tudo que não é footer eu digo header e footer principais dentro do body tá tudo que não é a site por exemplo tudo que não é nave pode estar dentro da main então se você utiliza a tag main coloque todo o conteúdo tá eu tenho a impressão que isso aqui foi só um fechamento automático que o seu editor de código fez para você e você se enganou tá eu tenho essa impressão pode ser que eu esteja errado mas na prática pegue todos esses artigos estas sections aqui exceto o footer obviamente coloque dentro da tag main tá semanticamente está mais correto ok muito bem então vindo para frente aqui nós temos section maravilha aí nós temos aqui o article né que tem as tech skills e vamos só dar uma olhadinha aqui eu falei então que esse text que os temos deveria ser um h2 por exemplo depois aqui nós temos a sua foto dentro de uma section aqui tem a class container temos uma div com id sobre show de bola sua imagem temos uma div com o conteúdo e aqui novamente né então olha aqui se a gente tem esse text que os sendo o subtítulo do título principal que é desenvolvedor front-end não faz sentido que sobre mim seja um subtítulo no mesmo nível de tech skills né não faz sentido que eles estejam no mesmo nível então semanticamente e hierarquicamente eles não parecem que estão no mesmo nível para mim sim então o que que eu faria transformaria sobre mim no h2 para deixar exatamente no mesmo nível de tech skills e onde você tem aqui esse h3 aqui poderia ser um h3 também não tem nada de grave com isso ou poderia ser um parágrafo com uma classe highlight por exemplo tá ou alguma coisa do tipo bacana mas assim um h3 aqui também talvez não esteja errado é só uma questão de interpretação quando eu falo para você trocar esse spam por exemplo sobre mim é porque para mim ele tem muita cara de subtítulo então eu colocaria um h2 e utilizaria a classe para deixar com essa formatação visual menorzinho e aí ele pode ser menor do que um desenvolvedor web dedicado ele pode ser menor porque lembre-se que css é visual html é semântica é hierarquia da informação ok então eu acho que já ficou claro né às vezes eu sou muito redundante mas é porque eu quero que fique bem claro essa questão para vocês tá vamos para frente aqui então se eu pegar aqui por exemplo projetos mesma coisa olha só eu tenho aqui projetos como uma spam com a classe subtítulo para mim esse projeto é um h2 e esse h3 ele pode ser um h3 ou pode ser um parágrafo normal tá muito bem aqui nós temos os projetos e é isso aí pessoal eu acho que está bem bacana seja na versão mobile ou por exemplo ou seja também na versão desktop vamos dar uma olhada nesse menu então se eu clico nesse menu ele vai fazer essa animação se eu clico aqui em projetos ele vai fazer o scroll e o menu ele fica aberto ali né se eu clico fora aqui nada vai acontecer na verdade eu acabei de fazer uma análise de portfólio que tinha este problema aqui então qual que é a ideia eu quero mostrar para vocês como que a gente pode resolver isso tá na verdade existem várias formas de resolver o que eu penso a coisa mais inteligente de fazer é o seguinte bom primeiro vamos dar uma olhada aqui no seu github então deixa eu pegar aqui ou melhor não vou nem pegar o github pessoal eu poderia abrir o código do github mas eu vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui em source e vamos dar uma olhada no código javascript dele tá então vou vir aqui em source eu tenho aqui ó js o que que eu tenho dentro desse esse script esse script ele tem simplesmente aquele faz a importação de três módulos e ele executa as funções tá muito bem então nós temos aqui o init menu hambúrguer o init scroll suave e o init link menu que muito provavelmente é só para deixar o link ativo se não tiver enganado se eu abrir aqui os módulos eu vejo o ativo ali em que olha só ele pega todos os os filhos né que tem aqui o document care select all que tem ativa link espaço li e aí ele vai fazer um for it para cada um ele vai remover ativado e depois vai pegar o que está ativo no momento e vai adicionar a classe ativado provavelmente é só para deixar ele sempre com esta borda azul certo então se eu clico em projetos ele está ativado olha só inclusive a gente pode testar isso aqui ó então este sobre o elemento a tem a classe ativado certo muito bem voltando aqui para source então o ativa link é para isso aí nós temos o scroll suave que basicamente vai pegar os links provavelmente ele vai pegar pela hashtag é isso aí e aí faz a animação aqui da viu né vai fazer a animação da viu smooth ou seja suave certo tranquilão também então esse código o scroll suave é simplesmente para determinar a posição dos elementos que eu tenho o menu hambúrguer que que vai fazer o menu hambúrguer ele vai pegar esse btn menu que ele provavelmente é esse cara aqui olha só btn mobile certo então tá aqui ó btn mobile ele tem uma função ativa link e quando eu clico nesse btn menu ou faço o tal start no caso de mobile ele vai chamar essa função ativa menu essa função ativa menu se for do tipo tal start ele simplesmente vai prever e faz o prevent default e se não ele vai ficar trocando a classe ativa menu no elemento nave certo eu posso ver quem que é o elemento nave se eu pegar aqui por exemplo esse código ctrl c vou vir aqui em console ctrl v e este cara na verdade jsmenu ativa deixa eu ver novamente aqui toggle ativa menu deixa eu voltar aqui nos elements e vamos clicar ativa menu é esse aqui então esse nave provavelmente então esta lista aqui ela usa o ativa menu de cima certo já percebi então basicamente esse código aqui menu hambúrguer ele fica trocando o ativa menu certo qualquer ideia então a ideia é que quando eu clique em um desses elementos eu faça o oposto eu remova o ativa menu certo só que repara uma coisa em que momento que eu vou fazer esse tango certo eu vou fazer esse tango neste scroll suave certo porque é nesse cara daqui é nesses links que eu vou fazer o scroll então eu vou ter uma comunicação entre dois códigos javascript é óbvio que eu poderia fazer um negócio digamos assim menos profissional acoplando os códigos tá ou seja quando eu chamar scroll suave eu poderia chamar uma função que está lá no hambúrguer menu para ele fechar só que aí eu começo ter um acoplamento tá ou seja como eles são modos diferentes cada um precisa ser responsável por ele mesmo aqui o init scroll suave ele não precisa ter conhecimento do menu hambúrguer e vice-versa então o que que eu vou fazer aqui eu vou trabalhar com o evento ou seja quando fizer o scroll da página que eu vou disparar um evento falar assim olha o estou foi feito e acabou a responsabilidade do init scroll suave é disparar o evento quando finalizar o scroll e só isso se alguém precisar saber quando o scroll foi feito vai ter um listener normal como nós fazemos o listener do clique por exemplo e aí eu vou executar uma ação olha que moleza e qual que é a vantagem de ter esta abordagem é que eu não tenho nada acoplado eu não tenho dois módulos diferentes que dependem entre si muito bem então repara uma coisa aqui pessoal agora chegou a hora que eu quero mostrar para vocês como que eu consigo editar este javascript que está online na minha máquina tá deixa eu mostrar aqui para vocês que eu já criei um diretório aqui chamei de teste não tem um nome mais criativo no momento ok e eu vou deixar esse diretório aqui bacana e o que que eu vou fazer pessoal eu vou vir aqui em cima toda a minha aba surses no javascript direto na página do rafael pimenta ok vou vir aqui nesses duas setinhas eu vou clicar em override tá aqui eu vou adicionar aquela pasta teste que eu mostrei anteriormente eu vou clicar aqui ó select folders for override ele já tá lá vou selecionar a pasta show de bola eu preciso permitir aqui em cima vai mostrar ali um modalzinho para mim eu simplesmente clique em permitir show de bola agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui em page eu vou clicar com o botão direito neste scroll suave deixa eu fazer um teste aqui alert oi vou salvar e olha o que aconteceu quando eu salvo esse arquivo pessoal vou voltar aqui para o meu diretório teste o que aconteceu nesse diretório é que eu tenho aqui rafael pimenta portfólio js módulos scroll suave eu vou fazer a mesma coisa agora no hambúrguer então se liga vou deixar o meu diretório aqui ó vou vir aqui em page eu vou vir aqui em menu hambúrguer eu vou fazer qualquer edição sei lá alert teste vou salvar deixa eu mostrar novamente aqui meu diretório tô no meu hambúrguer menu certo menu hambúrguer vou salvar ele já veio para cá tá ele está aqui no meu diretório ou seja tudo o que eu fizer aqui agora no meu diretório vai sobrescrever esses dois arquivos que estão online se eu pressionar f5 se eu atualizar essa página já vejo teste e já vejo oi certo os meus alas funcionaram então então eu posso agora abrir esses dois arquivos no meu visual studio code salvar esses caras e atualizando essa página vamos fazer isso então deixa eu abrir aqui o git bash trazer aqui para vocês verem cd e aí eu vou abrir esse diretório no visual studio code code espaço ponto é isso aí bacana então temos aqui os dois arquivos certo vou tirar esse alert e vou tirar este alert também tá então a ideia é que quando eu passa o scroll que logo depois que ele faz o scroll eu quero disparar um evento eu quero falar olha terminei de fazer qualquer coisa aqui então eu vou criar aqui em cima um evento vamos lá vou criar com const eu vou criar por exemplo evt não me vem nenhum nome melhor eu vou fazer o seguinte new event e aqui vai ter o nome do evento eu vou colocar scroll scroll done desse jeito tá para eu não ter que ficar criando várias instâncias de evento tá basicamente criar um evento é scroll done e quando eu fizer o scroll eu vou fazer o que eu vou colocar um document dispatch event e eu vou disparar o evt que é esse nome aqui certo cadê é esse nome aqui bacana então no scroll suave eu só disparo o evento no meu hambúrguer menu agora o que que eu vou fazer eu vou colocar document.add event listener qual que é o nome do meu evento mesmo é scroll done certo eu vou copiar aqui o nome para não correr o risco de escrever errado quando esse evento for capturado eu vou chamar o ativa menu salvei salvei esse cara também deixa eu abrir aqui meu chrome atualizar é isso aí e agora quando eu clicar por exemplo em projetos ele tem que fechar o menu e é isso mesmo tá então como eu falei né eu já tinha visto esse pequeno probleminha de usabilidade num dos projetos que eu acabei de avaliar então resolvi aproveitar o projeto do rafael pimenta para mostrar uma das abordagens que a gente pode ter aí para resolver esse problema certo fica muito melhor né quando eu clico aqui em sobre ele fecha o menu e faz o scroll bacana muito bem então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aproveitei para mostrar uma análise de portfólio mais um tutorialzinho né mostrando como que a gente pode fazer para testar arquivos JavaScript que estão no servidor aqui na nossa máquina temporariamente ok eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito coloca aqui nos comentários também o que que você faria o que você acha que eu deveria ter falado sobre o portfólio do rafael pimenta deixa nos comentários porque assim todo mundo aprende junto certo Pessoal então é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo até lá E aí E aí E aí E aí O que é isso?